Olá pessoas, sejam bem-vindos ao QA Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo um pouco mais sobre ResterSure. A gente já fez Request Specification e Serialização e hoje a gente vai fazer Response Specification e Desserialização. Então, se você não viu esses outros vídeos, eu vou colocar a playlist, que eu já criei duas playlists, uma em inglês e outra em português. Também criei a playlist de palestras, mas eu vou colocar essas playlists no vídeo. Se você não se inscrever, se inscreve para me dar uma força de expandir mais esse conhecimento e vamos lá, vamos começar. Então, eu tenho aqui já a nossa branch, a PT Master, e o código já está aqui. Como a gente já vem fazendo, eu já vou rodar todos os testes e a gente vai começar a trabalhar com o Response Specification. Então, a gente já tem aqui no teste base, a gente já tem o nosso Request Specification e agora a gente vai começar a fazer o Response. O Response segue a mesma lógica, onde eu vou botar o Rest Assure.Response Specification. Vou colocar um New Response, ali embaixo, Response Spec Builder. E eu vou ter aqui um Set Content. Na verdade, aqui o Set Content eu copiando aqui em cima, esse aqui eu estou setando porque esse é o Request e aqui eu tenho um Expected. Então, é o que eu vou esperar. Então, você vê aqui que eu posso, eu tenho vários Expected por Content Type, por Response Time, por Status Code, Body, tá? Então, eu vou colocar aqui por Status Code. Então, eu vou colocar HTTP Status .200 e eu tenho que fazer um Build aqui no final. Beleza? Então, quando eu rodo esse teste, eu vou rodar o atalho para todos os outros testes. Eu vou ver que alguns testes vão falhar e outros vão passar. Então, os testes que falharam foram justamente os testes que ele usa outro HTTP Status. Esse aqui usa Created e esse aqui usa Bad Request. Então, esse meu Response aqui não faz sentido porque eu não quero forçar todos os testes que eu não quero forçar todos os testes a checarem isso. Mas tem uma coisa que faz sim sentido que é eu colocar aqui um Expected Content Type. Eu estou testando um API em JSON e eu posso dizer que eu espero que todos os content type rest assured que todos os meus content types sejam JSON. Então, se eu rodo todos os meus testes, eu posso agora verificar que todos passaram porque todos o content type de retorno é JSON. Então, eu já garanto isso aqui. E aí, vamos, deixa eu fazer já um commit, git status, git add ponto, git commit, adiciona, press sure, adiciona, response spec no test base. E aí, agora, eu quero mostrar para vocês como a gente pode aplicar esse content type específico para uma classe de teste. Eu tenho o meu setup, que ele é um before class e ele está sendo compartilhado com os outros por herança. E eu posso dizer que eu também quero um setup específico para o registro. Então, eu quero que o registro tenha um setup, tá? E aí, eu venho aqui e eu faço a mesma coisa. É um before class public static void setup. E eu vou dizer aqui que eu vou no modo preguiça, vou copiar e colar e vou trocar aqui pelo status code, expected status code, HTTP status, copiei errado, selecionei errado na verdade, HTTP status, bad request, porque eu quero substituir esse aqui, tá bom? Ótimo. E aí, eu vou executar. Eu posso arrancar isso aqui daqui, certo? E eu posso executar esse teste. E aí, o que é que ocorre? Ele falha, ele falha, connect and refuse, a gente já viu esse erro, inclusive, que é quando ele não consegue fazer a call para a URL. Então, aqui, notem que eu escrevi o setup registro, ele é um before class, ele é estático, e ele é o mesmo que o teste base, o que não vai dar certo. Eu estou sobrescrevendo ele aqui, eu estou dizendo, ó, eu não quero mais esse, eu quero esse. E não é o caso, eu quero um outro, eu quero um a mais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer setup registro, certo? Vou rodar o teste. E agora, ele funciona. Se eu rodo todos os meus testes, ele funciona também, tá? Agora, se eu notar aqui, o meu usuário está usando só o teste base, e o registro está usando o do teste base, e depois esse aqui. Então, uma outra coisa que, mas aqui não faz muito sentido esse teste, né? Então, por quê? Porque esse teste não, esse response, só estou fazendo um response para um só. Então, vamos fazer aqui um de login, que o login, ele também dá um erro 400. E aí, é um api barra login. Por que que eu não vou usar no usuário? Porque o usuário, ele já tem created, ele já tem o ok, ele já tem o creator 201, se eu não me engano. Só afilar aqui, 201. E o ok é 200. Então, já não dá para fazer aqui. Aqui eu vou forçar a gente poder usar só para a gente deixar claro que dá para fazer isso, tá? Então, o que é que eu vou fazer? teste teste teste. E vou dizer que é teste login não efetuado. Login não efetuado. Quando sem, a gente está faltando. Perfeito. Perfeito. Inclusive, é o mesmo teste de cima, a única diferença é o endpoint. Então, aqui eu vou colocar login usuário endpoint que é barra login. e eu mudo a variável aqui e o resto é igual, porque é o mesmo processo. É o mesmo erro, é a mesma coisa. Olha, ele já funcionou e ele checou aqui o bad request. Então, se eu colocar outra coisa aqui, ele vai... e eu re-rodar os dois vão falhar. Bom, ele só falhou um porque foi o único que ele executou, tá? Então, na verdade, é porque ele só executou um mesmo. Mas se eu rodar todos, os dois falharam, justamente porque não era isso que eles esperavam. E aí você pode notar, Rafael, então quer dizer que eu posso colocar isso aqui no setup, já que é igual aqui em cima. Eu posso colocar esse den também que é igual aqui. Você pode, ele vai funcionar. Mas vamos analisar se faz sentido fazer isso. Imagina que esse teste, eu não vou fazer toda a refatoração aqui não, só vou arrancar para ficar visível. Imagina que esse teste fosse algo assim. E eu colocar esse, na verdade, esse bar e esse usuário ali em cima, como o request, eu posso dizer que ele espera que ele tem um bar e tal e fazer toda a refatoração. Eu posso dizer que esse response, ele espera por esse erro. E eu posso colocar um request aqui e dizer que esse request é um usuário. Então, esse meu teste aqui seria só isso. Então, faz sentido eu ter um teste que só vai dizer quando eu faço isso e onde é que está o resto. Quando eu estiver lendo, quer dizer que eu vou ter que ler esse pedaço com esse pedaço. Esse aqui tem poucos testes. Então, ainda assim, é fácil de identificar. Mas quando minha suite estiver bem maior, quando eu tiver pessoas novas, será que realmente para esse reuso todo de código faz sentido eu deixar meu teste elegível e agora ter partes que eu vou ter que catar onde é que está a mágica ocorrendo? Na minha opinião, não. Então, eu vou deixar aqui do jeito que estava aqui. Eu vou deixar o expected status code. O cara não faz sentido. Eu estou fazendo um teste que é de falha. O texto do teste, o nome do teste já diz que é de falha. Ele espera um erro. Então, posso assumir que eu espero também um status code de erro. Só reexecutar aqui para garantir que a gente não está comitando o código errado. E agora, o código que não funciona, eu posso fazer um git add.git commit-m. E aí, o que é que eu fiz? Adiciona teste de login, de login não efetuado. Tem uma coisa que eu queria colocar aqui, que é o seguinte. Esse teste, esse login eu só estou colocando aqui para eu poder mostrar essa funcionalidade de eu ter mais de um setup. Normalmente, eu criaria um outro teste, uma outra classe chamada teste login. Colocaria os testes de login ali. E aqui, eu só coloquei explicitamente só para a gente poder mostrar essa funcionalidade. Então, eu vou colocar aqui um comentário que é, esse teste deveria estar no teste login. Porém, está aqui para mostrar a funcionalidade de múltiplos setups e response spec. Isso aqui não estava no nosso commit anterior. Então, eu vou fazer um commit-amend e ele vai colocar isso no último commit. Eu salvo o arquivo e ele já fez o commit para mim. Ótimo. Então, isso aqui era o que eu queria mostrar em relação ao usuário, ao response specification. Então, agora eu já vou mostrar desserialização. Então, que é quando eu pego um retorno de um JSON e transformo ele em um objeto Java. Então, eu vou criar um novo teste. chamado public void testemostra usuário específico. E o teste que eu vou fazer é justamente esse aqui. Eu vou olhar a nossa API, esse single user, barra API, barra users, barra 2. Tá? Esse aqui. Então, eu vou copiar aqui. E aqui, eu tenho o que? Eu tenho um given. Eu vou usar agora pass param e eu vou mostrar o porquê que eu estou usando um pass param. Eu vou dizer que aqui que é user id e o valor 2. Tem um atalho errado aqui. Falou 2. E eu vou fazer um end. Faço um get para o endpoint que eu copiei. Que é barra users, barra 2. Só que eu não quero colocar esse 2 direto. Tá? Então, eu vou colocar uma variável que é exatamente essa aqui. Foi essa que eu coloquei. User 2. Isso é muito importante. Essas duas tem que ser iguais. Se você colocou aqui só user, aqui seria só user. Se você colocou só id, aqui seria só id. Tá? Então, eu coloquei user id. Then, o retorno esperado é meu status code http 200. Beleza? E eu ainda posso dizer aqui que eu quero que o body data.email contenha um stream que é arroba regressing. Regress in. Vou executar o teste. Ele já tinha uma coisa presa. Funcionou. Beleza. Então, agora eu tenho um teste funcionando com os dados que eu queria. Então, eu vou aqui mexer nesse endpoint aqui e fazer como a gente usou nos outros. que é usar uma variável. Usar uma variável para identificar meu endpoint. Então, eu vou mostrar o usuário endpoint. E é esse endpoint aqui que é barra users, barra user id. E quando eu substituir isso aqui com esse aqui, ele já consegue fazer toda a substituição. Tá bom? Ótimo. Só que agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer com que esse valor todo aqui seja um retorno. Certo? Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que em vez disso aqui, eu vou deixar isso aqui aqui embaixo. Vou comentar aqui. E eu vou dizer, then return. Eu quero que seu retorno seja como as usuário.class. E eu preciso dizer que isso aqui recebe um usuário. Se eu estou retornando uma classe usuário, eu preciso que isso seja instanciado em um objeto usuário. Eu vou executar isso aqui. E ele falhou porque ele não reconheceu o campo data. E por que ele não reconheceu o campo data? Se a gente for olhar nossa classe, nossa classe de usuário, ele tem name, job e e-mail. Enquanto que aqui ele já começa com data. Então, ele não reconhece nem o data, nem o ad. Então, eu posso criar, eu poderia criar uma nova classe. Uma nova classe de domínio. E dizer que, olha, quando nessa classe, não sei qual seria o nome. Ela tem data e ela tem ad. Um data na verdade é, e eu digo para essa classe, que um data na verdade é um usuário. E o ad é empresa. E ele vai saber agora como transformar isso e agora vai me retornar um data que tem um usuário dentro. E um ad que tem uma empresa dentro. Mas o que é que eu vou dizer aqui, antes da gente mexer nessas coisas, é o seguinte. Eu vou chegar aqui e eu vou dizer, olha, o que eu quero, na verdade, é que você retorne um data e transforme o data em usuário. Então, eu consigo dizer, olha, e eu vou voltar justamente isso aqui que a gente já fez. Eu quero que esse then seja um status code, né? Eu quero que ele cheque o status code e depois eu quero dizer, olha, eu quero que você extraia. Vou jogar esse aqui para baixo, que eu não preciso dele agora. E eu quero que você extraia o body. e eu quero que você extraia o body usando o json pass. E você vai pegar um objeto onde o pass dele é data e o objeto é usuário.class. Ótimo. Beleza? Então, se eu rodar esse teste agora, ele ainda falha. Por quê? Ele não reconhece o campo id. Ele reconheceu name e e-mail, mas ele não reconhece id. Então, se a gente olhar aqui, eu não mapei o id. Então, eu também não mapei o avatar, né? Se a gente olhar aqui no nosso código. Então, algumas propriedades, realmente, eu não preciso mapear. Ela não faz parte do meu domínio. Então, o que é que eu faço? O json, ele tem uma propriedade que eu coloco aqui na classe, arroba, json, ignore properties. E eu digo que eu quero que ele ignore propriedades unknown, propriedades desconhecidas. E eu digo que é true, que o default dele é false. Então, se eu re-rodo o teste, funcionou. Beleza? Então, se eu olho agora, ele funcionou. Mas, vamos inspecionar direitinho, porque eu não estou fazendo nada com esse teste. Certo? Então, vamos agora começar a colocar assertivas no meu teste. Então, vamos checar. Eu vou checar o quê? Eu vou checar um... Eu vou usar assert that. Colocar assert that. Eu tenho que importar, porque eu não tenho importado ainda. É esse hamcrest. E eu vou dizer que eu quero que o usuário, .getEmail, e exatamente como a gente fez aqui embaixo, contains, string, e essa string aqui. E eu posso tirar esse bar aqui, que eu já não preciso mais dele. Eu posso também... E aí, vamos fazer o que é que roda esse teste. Vamos ver. Ele funcionou. Beleza. Ótimo. Mas, se eu colocar uma assertiva aqui e rodar esse teste, botão direito, com debug mode, ele já pegou o e-mail. Ótimo. Mas, se a gente for debugar e olhar o usuário, o name veio no, e o job veio no. Por que que o name veio no, e o job veio no? O name veio no, porque Janet não é name. É first name. O name é quando a gente está fazendo a serialização. A desserialização é first name. Last name a gente não tem. E ele está ignorando, porque a gente habilitou. E o job não existe aqui. Então, ele ignora. Então, o que é que a gente tem que dizer agora? A gente tem que mapear algumas coisas, tá? Que é o seguinte. O Jackson tem outras propriedades em que eu digo, olha, o name, ele pode ser, quando eu uso ele, pode ser que ele tenha outro nome. E aí, eu posso colocar aqui, JSON alias. E aqui dizer, olha, first name, na verdade, pode ser, first name. Beleza? E a gente quer mapear o last name também. Então, eu vou criar aqui um private string last name. Porém, esse last name também é diferente. É last name. E eu preciso criar aqui, como a gente já viu, o getter e o setter do last name. Beleza? Então, quando eu re-rodo o teste, vamos aqui, re-rodar o teste no modo de debug, Ctrl D. O usuário agora, opa, já tem o Janet, já tem o e-mail que já tinha pego, e agora tem o last name. Então, agora eu posso fazer assertivas em cima desses valores. Então, eu vou criar aqui mais duas assertivas. E eu posso fazer get name. E o get name é Janet. E aqui, o get last name é Weaver. Eu posso rodar esse teste. Perfeito, o teste funcionou. Eu tenho que rodar todos, né? Eu mexi na minha classe de domínio. Perfeito. Então, rodou todos. Obviamente, essas assertivas aqui, não são, nem contém o string, né? É isso. Eu fiz errado. Eu não quero que tenha a string. Eu não quero que mapeie só a string. Eu quero que ele realmente dê o valor exato. Então, obviamente, esses testes, de novo, como eu falei, esse aqui eu estou usando bem o dado específico. Se mudar o usuário 2 e o usuário 2 agora, se for Rafael, vai falhar, tá? Mas eu estou colocando aqui para a gente deixar claro que existem essas possibilidades para vocês. Tá bom? Então, obviamente, tem outras coisas que eu posso fazer com o Jackson. O Jackson tem outras propriedades para me ajudar a mapear isso aqui. Mas aí, nos próximos vídeos, a gente vai usar o Lombok. E aí, como eu vou usar o Lombok, eu vou ter que também usar umas propriedades específicas do Jackson. Tá? Mas, de antemão, por exemplo, eu posso dizer que o Jackson, eu posso usar um json getter. E aí eu vou dizer, olha, esse aqui é um json getter que o nome dele vai ser aqui o último nome. Então, ele só vai usar isso aqui no getter. E agora eu tenho um json setter. E o setter desse aqui, na verdade, é... Sobrenome. Então, eu posso usar... O Jackson tem essa flexibilidade de você dizer que esse atributo, na verdade, quando for ser mapeado num json, ele vai ser mapeado diferente, tá? Lembrando que o getter é usado para serialização, transformando um objeto em um json. E o setter é usado para deserialização, transformando um json em um objeto, tá bom? Então, vamos lá aqui agora. O commit... GetAdd. Get commit... Adiciona... Test... De mostrar um usuário... Que usa serial... Deserialização. Perfeito. Então, agora eu vou criar um git branch. Como é que é o nosso branch? Pt. Então, git... Checkout-bpt06. Checkout-bpt06. O que a gente fez? A gente fez... Deserialização. E... Response-spec. Git push origin. Perfeito. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar alguns detalhes a mais do Recessure e Lombok. Então, a gente vai começar a melhorar o teste, o nosso código usando o Lombok. Ele vai ficar um código mais limpo. Tá bom? Então, gostou? Dá um thumbs up. Se inscreve no canal. E eu vou postar os vídeos para os próximos... Para os antigos vídeos. Vou postar um link para os antigos vídeos que eu já fiz. Tá bom? Muito obrigado.